E aí pessoal, é a nós de novo aqui, vamos terminar o nosso vídeo, JTAC, o JTAC vai marcar um alvo para nós através de coordenadas, baseado no vídeo anterior, opa, que sol bonito Fê, baseado no vídeo anterior pessoal, onde eu coloquei lá no editor de missão um vídeo explicando como é que se monta, vamos entrar em contato aqui com o JTAC, antes disso só terminar de configurar isso aqui, certo, ligado, certinho, tudo ok aqui. A configuração padrão do rádio que eu uso é 45FM, beleza, já que o JTAC vai marcar através de coordenadas, vamos fazer uma pré-configuração aqui, vamos mudar aqui para missão no CDU aqui, vamos mudar as coordenadas aqui para UTM, vamos criar um novo endpoint e vamos dar um nome para esse cara, vamos dar o nome de cara mesmo, nome facinho, então o endpoint que eu acabei de criar vai se chamar cara, e aqui nesse espaço aqui nós vamos introduzir as coordenadas que o JTAC vai passar para nós, vamos perguntar ele aqui, deve estar em algum lugar aqui pessoal, pera aí, VHF FM, menu JTAC F4, 15 minutos. O rádio hein, esse aqui é eu perguntando para ele, já já ele responde. O copo é F1, vou ter de dar uma pausinha aqui para mostrar um negócio pessoal. Beleza, as informações principais que nós precisamos agora aqui para esse vídeo é o nosso alvo aqui no item 5, que é um tanque, e as coordenadas 389, 389, 215, na verdade é novembro, é bravo, 389, 215, exato, o nosso alvo vai ser um tanque, e as coordenadas que vamos introduzir lá no CDU, aqui ó, vai ser novembro é bravo, 389, 215, o novembro é bravo, é NB, NB, se você não digitar vai dar erro lá pessoal, as outras informações vamos comentar elas em algum outro vídeo que seja relevante, por isso que eu sempre digo pessoal, leia o manual, qualquer coisa pergunta nos créditos aí, novembro é bravo, 389, 215, ok, já introduzimos a coordenada ali no CDU, e bem aqui na frente, vou dar um zoom aqui para facilitar a vida de vocês, tá vendo aqui, esse 2 é o waypoint 2, vamos aumentar aqui para o 3, o 4, o 5, aqui ó, o waypoint que acabamos de criar, cara, onde que ele tá, opa, bem na nossa frente aqui, peraí, aí facilita a nossa vida, nossa, nós é sortudo demais, peraí pessoal, só organizar os controles aqui, beleza, o nosso waypoint que acabamos de criar cara, peraí, 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 aqui o waypoint aqui ó, cara, na nossa frente, vamos mandar o TGP através do China Hat Long, você dá mais um cutucão, dá outro zoom, ó nosso alvo ali ó, só mudar esse sensor aqui, ah, agora melhorou, vamos colocar um point em cima dele, beleza, agora vamos colocar um TGP em cima dele, você liga o laser para, para travamento ficar, ó lá, ficar 100%, viu como é que ele puxou, TGP, observe que tem dois sensores aqui no mesmo lugar, vamos tirar um deles, que é o waypoint de navegação, ficou só o nosso SPI, que é o nosso TGP, vamos continuar aqui com a nossa conversinha com o JTAC, F1, Lembre que lá no editor da emissão eu coloquei o armamento que eu queria usar, se você tiver mais de um aqui, é o JTAC que vai determinar, lá além de colocar só uma arma, eu especifiquei para ele que eu quero usar, eu quero, desculpa aí pessoal, lá no editor que eu não mostrei para vocês, eu tem, eu especifiquei que eu queria, eu ia usar uma GBU12, quase que não sai, hein, e ainda é, tá tudo especificado lá pessoal, desculpa aí, olha o vídeo lá que vocês vão ver melhor, tô enrolando aqui a língua, nossa senhora, analfabeto é foda, né pessoal, mas dá uma olhada no vídeo lá sobre a edição, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos continuar aqui, vamos perguntar qual é o nosso alvo mesmo, Ford, 1, 1, o que é o meu objetivo? Ford, 1, 1, o seu objetivo é o TANK, Ah, certo, então vou só confirmar com ele, Ford, 1, 1, contact, TANK, November, Bravo, 3, 8, 9, 2, 1, 5 É isso aí, bora lá, só alinhar aqui para ficar bonito no vídeo pessoal, Estamos a 14 mil pés, piloto automático, beleza, a contagem já começou lá, só dá um zoom aqui, tá vendo esse 8 aqui, já já essa bolinha der, opa, vamos disparar a nossa arma agora, arma descendo, o nosso botãozinho vermelho aqui, Vamos dar uma olhada aqui, tá vendo esse contador, é um contador do laser, quando estiver próximo de 10, você pode ligar o laser, para evitar que a bomba desvie, sei lá se está ventando, né, olha lá, vamos ver, o JTAC vai confirmar que se destruímos o alvo, Ele está dizendo que não tem mais alvo, ou seja, só tem esse alvo aqui para nós, vai bem pessoal, acabou a festa, dois vídeos simples, né, podia ser colocado num só, o problema é a internet pessoal, fazer o que, né, paizinho de terceiro mundo é assim mesmo, é, você volta aqui, moda para a missão, aí o seu plano de voo continua aqui, só zerar um negócio aqui, beleza, vamos ligar aqui, não faz parte, missão cumprida, JTAC nos instruindo com bomba laser, é isso aí pessoal, valeu, aguardo o próximo vídeo.